E aparentemente chutaram o chinês da Play Store, Agnes saiu, lá da Play Store a gente não sabe o motivo, né? Temos também atualizações com a RPCSX e também a FPPS4 e uma grande atualização para quem gosta de Dreamcast com o Flycast, né? Se você gosta do canal, se inscreva, vire membro, ajuda pra caramba e antes vamos um recadinho dos patrocinadores. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVGMAO. Acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Agora basta escolher a sua forma de pagamento. E pra ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do seu PC e ativar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom pra ativar e comprar uma chave do pacote Office, acesse os links da descrição e ative agora o seu Windows. Primeiro, gente, falando de PlayStation 4, nós tivemos duas atualizações, né? Duas atualizações idênticas, né? A primeira no FPPS4, esse aqui é o Discord do projeto, né? Vocês podem ver, gente, que ele iniciou o jogo Red Dead Redemption. Tá o primeiro jogo, tá aquele, esse novo port, né? Que chegou, a gente tem pra PlayStation 4, que obviamente funciona no PS5 e também chegou pra Nintendo Switch, né? E ele botou, né? A gente tem aqui a inicialização mostrando, né? É aqui a logo da Double Eleven. E a mesma coisa, gente, aconteceu no RPCSX, né? Do mesmo criador, né? Do RPCS3, tá? O Red Dead Redemption 1, né? Iniciou, vocês podem ver que no FPPS4 aparece melhor, né? É aqui essa imagem, eu não sei se é a mesma da Double Eleven, mas o fato é que iniciou também. Tá, iniciaram, gente, no mesmo dia, tá? Exatamente no mesmo dia. Aí foi postado com alguns minutos de diferença, né? Ou seja, os projetos têm alguma similaridade, alguma coisa ali no código, né? Em que ele deixa ele num estado, né? Bem parecido, mas tá aí. Red Dead Redemption 1 iniciou tanto no FPS4, como também no RPCSX. E se você gosta de Dreamcast, gente, tivemos uma atualização brutal para o Flycast, tá? Chegando na versão 2.2, tá? Com muitas melhorias, gente. Primeiro, ó, a gente teve suporte aqui do F35-5, tá? Uma plaquinha baseada, desenvolvida aí para o SEGA Naomi. Tivemos também outra placa desenvolvida, gente, pela SEGA, né? No começo aqui, no caso, suporte para ela, o System SP. E, né, tivemos suporte aí para o Virtua Fighter 4, né? O cartãozinho e também a emulação do VF.net. Tivemos aí touchscreen, tá? No Naomi, para alguns jogos específicos, né? Lembrando que esse projeto, ele é multiplataforma, tá? Foi introduzido, gente, suporte para o Scoop de Storage no Android, né? Ou seja, dá para você instalar ele acima do Android 11, né? Temos a opção de colocar um Dreamcast com 32 MB de memória, né? Coisa que anteriormente não era possível. E aqui nós temos outras melhorias, gente, ó. No caso, suporte para jogos Windows CE, né? Tanto 32 bits, no caso, 32 bits, né? Tivemos aí tecla de atalho para salvar e carregar Save State, né? Tivemos Force Feedback, né? Para os seguintes jogos. Também tivemos o uso do GamePad em conjunto aí com Arcade, né? No caso, jogos que utilizam arminha, né? No caso, você pode usar o seu GamePad para simular a arminha, né? Foi melhorada a detecção de jogos Windows CE. Algumas BIOS, gente, estão sendo emuladas de forma HLE, ou seja, de alto nível, né? Tivemos suporte à rede do jogo Daytona USA, creio eu que é um dos mais famosos, né? Foi implementado dois modos aqui, no caso, com o DITRIN, né? DITRIN é o que lida com granulato, se eu não me engano, em alguns jogos, né? Seja necessário para deixar preciso, né? O comportamento ali do console. Foi atualizado as dependências, no caso, QT, SDL, creio eu, dentre essas coisas, né? E também muitas, muitas correções de bugs, né? Tudo isso, gente, para todas as plataformas disponíveis, tá? Se você gosta aí do Flycache, recomendo que você atualize. E vocês aí, gente? Vocês lembram do Egg NS, né? O Egg NS foi o primeiro, mas... Eu posso dizer que ele foi substituído, né? A gente teve o Skyline, depois o Strato, agora a gente tem o Yuzu, né? Firme e forte aí para Android. O Egg NS, gente, saiu da Play Store por algum motivo. Quando a gente clica aqui no Egg NS da Play Store, o URL foi solicitado, não é encontrado no servidor. A mesma coisa com este aqui, ó. O URL solicitado, não foi encontrado pelo servidor. A gente não sabe o porquê que isso aconteceu, não foi emitido nenhum comunicado oficial, mas eles saíram da Play Store, né? Talvez seja por falta de atualização. Eu não sei se a Play Store tem essa política, mas eu acho que na App Store lá do iPhone tem. Você tem que manter seu aplicativo sempre atualizado, né? Se você não atualizar, é passível dele sair da loja, né? Eu não sei se isso tem com a loja do Google, né? Mas o fato é que o Egg NS não está mais disponível para você localizar. A última informação que a gente tem, gente, é essa aqui. Foi postado, gente, essa mensagem aqui nas redes sociais do projeto, ó. Um adiamento para um grande update. E aí, pessoal, o nosso time está processando um novo projeto. Então, a grande atualização será atrasada por conta desse novo projeto. Muito obrigado pelo seu entendimento, né? E se tiver alguma questão, por favor, mande mensagem privada. Nós sempre estaremos com você. Primeiro, aparentemente, o time está trabalhando em algo novo. A gente não sabe o que é. Não sei se é algo relacionado a outro console ou algo do tipo. E também que eles teriam aí um grande update para ser entregue recentemente. Coisa que será atrasado por conta disso, né? É muito interessante que eles ainda continuam trabalhando no projeto. Mesmo a gente tendo opções melhores, né? Para mim, ao meu ver, não tem necessidade de utilizar mais o EGNS. Eu acho que ainda tem pessoas que utilizam, né? Mas está aqui a última notícia que a gente tem. E por hora, eles foram varridos da Play Store do Google. Comente aí se você ainda utiliza o EGNS. Eu quero saber. Muito obrigado e fui. Acesse o link da descrição e resgate agora 30 dias grátis de Amazon Prime. Você terá frete grátis nas suas compras, milhares de filmes e séries para assistir e ainda terá grandes jogos todo mês de graça para resgatar. E os jogos são seus para sempre, mesmo cancelando o serviço. Acesse o link da descrição.